Cada vez mais novas tecnologias, novos processos, então nós precisamos de pessoas que acompanhem isso. Tanto pessoas que já estão na corporação, tanto pessoas que estão entrando na empresa. Então esse processo que nós fazemos é muito crítico e muito bem acompanhado. É lógico que nós estamos falando agora para empresas de todos os portes. Uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa que tem, acredito, uma maior facilidade para a gestão desses processos. Mas não importa o tamanho da empresa nesse momento. O que importa é a forma como você obtém esses talentos, a forma como você os retém dentro da sua organização. Então nós temos aí muitas pessoas que estão, muitos profissionais que não estão tão preocupados com o tamanho da organização que eles estão trabalhando, mas com aquilo que a organização pode lhe oferecer. Acho que em todos os tempos uma boa remuneração é sempre um ponto importante na retenção. Acho que nós não podemos trabalhar aqui naquele conceito, eu não estou preocupado com a remuneração. Não é verdade isso. Acho que todos nós temos anseios, todas as pessoas que estão entrando no mercado, seja a geração Y, X ou Z, seja qualquer uma delas, está buscando sim uma melhor remuneração. Busca ter anseios para ter os seus gastos, ter os seus objetivos de compra. Mas naturalmente isso não é tudo. A gente não pode resumir a remuneração como um item mais ou menos importante. Ele faz parte sim de um grupo de benefícios que a pessoa busca e quanto mais melhor. Porque é uma pessoa que está motivada, que está recebendo os benefícios que ela espera receber, ela vai fazer mais e vai fazer mais e melhor. Mas a empresa, a menor empresa, é aquela que normalmente é mais criativa nos benefícios e nas oportunidades que ela oferece para o colaborador. Quer seja oferecendo para ele uma participação nos lucros da empresa, quer seja oferecendo uma participação societária da empresa. Então é um conjunto de atividades que a menor empresa, aquela que tem uma concorrência, que tem uma capacidade, tem players de mercado maiores, ela tem que ser mais criativa. Uma empresa que se preocupa em atender a um mercado, como é o mercado, nós estamos na capital de São Paulo e mais 30 cidades vizinhas. Então nós temos planos de saúde, oferecemos planos de saúde para todos os públicos. Então nós temos um plano que é voltado para um executivo, temos um plano que é voltado para o chão de fábrica, mas sempre oferecendo qualidade no atendimento. Então acho que é um diferencial interessante, é que o médico que atende o nosso beneficiário, o nosso cliente, ele é sócio, ele é proprietário da Unimed Paulistana. Ele é um cooperado por sermos um sistema cooperativista.